Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, tava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, tava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum